Olha, trabalhar na Oktoberfest é uma oportunidade para muitas pessoas de ganharem, né Rodrigo, uma rendinha extra. Pois é, a festa gera bastante emprego, Rafaela. A festa, por exemplo, só para ter uma ideia, tem mais de 3 mil vagas temporárias. A Santina veio até o Cine de Blumenau para ver se consegue uma vaga temporária para trabalhar na Oktoberfest e ganhar uma renda extra. É uma oportunidade muito boa para a gente que precisa, né, ganhar um dinheiro extra, é bom, ajuda bastante, né. O Cine está intermediando 500 das mais de 3 mil vagas temporárias disponíveis para a maior Oktober das Américas. Então, servente de limpeza e vigilantes. O vigilante, ele tem que ter os cursos, né, e a limpeza, já ter trabalhado na área. E também nós estamos buscando aqueles trabalhadores que já trabalharam na festa, que a gente está ligando para cada um para perguntar se realmente tem interesse ou não de novamente participar da festa. Nesta maré de oportunidades que a festa traz, o comércio também se fortalece e prevê um aumento nas vendas e, consequentemente, contrata mão de obra, principalmente aqueles setores ligados ao turismo. Pelo menos 200 pessoas trabalham durante o ano todo nos restaurantes e lojas aqui da Vila Germânica. Com a chegada da festa, esse número aumenta para 600 para dar conta da demanda. E como a procura já está grande, praticamente todas as vagas já estão esgotadas. Mas ainda há vagas, as pessoas podem procurar a Vila Germânica, ir em cada estabelecimento, conversar com o gerente da loja ou o proprietário. E aí o lojista realmente vai fechar ou vai pedir um teste, alguma coisa nesse sentido, com tradução direta. Obrigado. 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 Obrigado.